Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desmistificando o Aquarismo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esse produto aqui, que são as Bactobols da fauna marinha. É um produto muito bom, eu tive conhecimento dele através do Instagram, eu vi o Instagram da fabricante, eu vi uma publicação sobre o produto e comprei para testar. O que é esse produto? São esferas feitas com bactérias vivas do mar, essa aqui é a aparência das Bactobols. Essas esferas, elas contêm milhões de bactérias, envoltas com um polímero especial que a fauna marinha desenvolveu e você coloca dentro do seu sample, dentro do seu filtro, essas esferas e elas vão lentamente liberando bactérias dentro da água. E o que essas bactérias fazem? Essas bactérias, elas são muito importantes para o controle de nutrientes, ou seja, elas vão baixar amônia, nitrito, nitrato, fosfato e um detalhe importante é que elas são recomendadas para uso em aquário marinho, igual esse meu aqui. O fabricante, ele recomenda duas esferas dessa, para cada 100 litros de água, o meu aquário tem 160 litros, eu coloquei 4 esferas, mas eu acredito que 3 esferas seria o suficiente. O fabricante fala que elas duram em média 15 dias, aqui no meu aquário tem durado em média 20 dias. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo mostrando as esferas dentro do aquário. O fabricante, elas vão dissolvendo e o tempo todo elas estão liberando bactérias no aquário. Ou seja, você não precisa mais ficar dosando bactérias no aquário diariamente, porque 24 horas por dia elas já estão sendo dosadas. Isso é extremamente prático para os aquaristas que não tem muito tempo de ficar fazendo manutenção no aquário. Alguns benefícios que eu detectei após começar a usar esse produto. Primeiro benefício, eu não sei se dá para ver pelo vídeo, a água fica completamente cristalina. Esse é o primeiro benefício que você vai ver logo no início. A água, ela fica num tom cristalino muito bonito. Isso eu notei rapidamente, foi em questão de 5 ou 6 dias, eu já consegui notar a diferença no meu aquário. Segundo benefício, que é talvez o principal deles, a qualidade da água, no sentido de parâmetros. Eu não tive mais problema com amônia, minha amônia é sempre prazerada, nitrito zerado, nitrato zerado, fosfato zerado. Esse produto, ele realmente é muito bom. Então, eu comprei uma embalagem de 100ml, vem muitas bolinhas aqui. Eu acredito que essa embalagem aqui, para o meu aquário, deve ser suficiente para durar um ano. Talvez, vocês se assustem com o preço inicial dela, mas leve em conta a quantidade de esferas que vem. Isso foi o que eu fiz. Quando eu vi o preço, vi a quantidade de esferas, dividi o valor pela quantidade de esferas e o tempo de duração. E eu vi que é um produto que ia me trazer um custo-benefício muito bom. Até hoje, eu só tive experiências positivas com esse produto. Não tive nem um contratempo. Pelo contrário, o produto realmente funciona, faz o que promete. Não é simplesmente marketing. Realmente, o que a Fauna Marim fala que esse produto faz, ele realmente faz. Inclusive, eu acho que ele faz mais do que fala, principalmente por causa da qualidade da água, a forma que a água fica cristalina, os parâmetros controlados, para mim, já paga o preço do produto. E eu recomendo, pessoal. Hoje, a dica é essa. O Bactobols da Fauna Marim. Já estou usando há aproximadamente quatro meses. Eu estou usando elas aqui no meu aquário. Anteriormente, eu usava aditivos de bactéria, aqueles líquidos. Diariamente, eu dosava uma quantidade no aquário. E hoje, eu tenho a praticidade de ter essas esferas com as bactérias fazendo isso sozinho. Sem a necessidade de eu estar ali diariamente repondo. A cada 20 dias, eu vou ali, reponho quatro esferas e pronto. Ou seja, o trabalho é muito menor. Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like e até o próximo vídeo.